Olá seguidores, vou cantar aquela música com o Tia Thay, você piscou, Thay aprontou, vai safadão, vai safadão, olha onde eu já tô, fui longe hein? E aquele susto de sempre por me hospedar num lugar que tem muito espaço pra foca Thaynara, o Yul Yul. Logo aqui no início tem um disco voador que eu não sei como é que liga, como é que faz pra voar, não sei nem o que é ele. Aqui meu amigo, eu sei muito bem o que é, brigadeiro, hum, galicinha demais. Meu Deus do céu, que coisa estranha, o brigadeiro já desceu pra cá, indo aqui o tu, né, pelo império que me botaram aqui no meio, eu sinto que é doce, porque eles gostam de mimimar com doce. Era doce. O nome é Claire Moir, fala até francês. O outro aparelho descarregou, mas imagina aqui uma música de glória. Coisas grátis. Meu Deus do céu, de onde pode sair um doce, pode sair mais. Aquele momento que a gente fala, são longuinhos, são longuinhos, faça essa calça, cabe em mim. Também ganhei aqui shampoo e condicionador, muito cheirosinho, viu? Fiquei muito feliz, né? Emocionada, mandando foto no grupo da família. Vem aqui pro banheiro, meu Deus, mais roupa! Olha essa blusa, olha essa saia, cheia de boca e olho, é tão tá na moda, meu sonho era uma estampa de boca com olho. Isso aqui, eu sei que é chique, porque alguém me falou que quando tem esse laço no pescoço, é chique. Amo banheiro, amo banheiro. Vem cá e tomar banho. Vem cá e tomar banho. E eu encerro com uma frase, se dormir num chiqueirinho, não me lembro. Mas Tainara, meu irmão, o que que tu veio fazer aqui? Que tanto de roupa, você não tô entendendo nada, tá muito difícil te acompanhar. Meu Deus, uma 3G vai explodir. Eu, né, nesse momento, blogueirinha, muito chique, vim assistir ao desfile da Dua amanhã, na primeira fila. Amanhã, Tainara G, seríssima na primeira fila, fingindo o costume, balançando a cabeça. Entendendo tudo de moda. Preciso de um minutinho aqui, porque eu preciso das duas mãos pra vestir a calça. Por vocês capricharam, viu? Valeu. Me chame mais vezes, me chame sempre. Amei, surra de roupa grátis. Meu Deus, que felicidade. E o Mila está aqui, por essas bandas em São Paulo. Não sei se ela vai. E aí, votação, Ludi, tu não vai mais? Ou Ludi vai? Mais uma chance para Ludi? Enfim, decida que eu tô aqui, a perda com a calça. Como assim, Ludi? Isso é uma mala? Eu te chamei pra dar um passeio, não pra ficar comigo. Não, Ludi, sai daqui. Confundiu, era só um lanche, tu vai dormir comigo. Não, pô. Ei, Ludi, meu, tu tá confundindo as coisas. Tu não vem mais. Ei, Ludi, Mila, como assim, pô? Tu tirou da minha bolsa o docinho que eu ganhei. Ludi, cara, essa intimidade, Ludi. Desce do carro. Ludi, Mila, que é tua única amiga do cursinho. Ludi, é uma seguidora tua, barba. Agradeço a fama. Cara, Ludi, é por isso que você me deu aquele bordão maravilhoso e eu não vou ver mais. Ei, pô. Saudade da manhã. Foi só besteira.